Quando ela me liga eu já sei que ela quer dar aula na cama Aquela recaída de lei, quem é que não ama? Pronto lá em casa, sentem sem roupa de baixo Não quer nem ficar de papo, já me arrasta lá pro quarto Ou ela é malata, sabe o meu ponto fraco Já me deixa alucinado quando ela faz Vai, 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 vai Não para, tá bom demais Eu fico louco quando ela senta gostoso Eu levo ali que a mera lenta Vai, vai, não para, tá bom demais Vai, baby, senta Vai, 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 não para, tá bom demais Eu fico louco quando ela senta gostoso Eu levo ali que a mera lenta Vai, vai, não para, tá bom demais Vai, baby, senta E quando ela me liga eu já sei que ela quer dar aula na cama Aquela recaída de lei, quem é que não ama? Pronto lá em casa, sempre sem roupa de baixo Não quer nem ficar de papo, já me arrasta lá pro quarto Ela é malandro, sabe o meu ponto fraco Já me deixa alucinado quando ela faz Vai, 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 vai Não para, tá bom demais Eu fico louco quando ela senta gostoso Eu levo ali que a mera lenta Vai, vai, não para, tá bom demais Vai, baby, senta Vai, 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 vai Não para, tá bom demais Eu fico louco quando ela senta gostoso Eu levo ali que a mera lenta Vai, 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 não para, tá bom demais Vai, baby, senta Vai, vai, vai Não para, tá bom demais Fico louco quando ela senta gostoso Raiba me queima na lenda Vai, vai Não para, tá bom demais Vai, baby, senta Se ele fez a rádio explodir É, tá tomado, para entrar Que swingueira, papai Aí